Música Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. E hoje nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês mais um artbook. Pra quem não sabe, eu também coleciono artbooks, além dos colecionáveis. E hoje o artbook que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, do The Art of Avatar, a lenda de Aang, pessoal. Sim, a série Avatar, aquela série maravilhosa animada da Nickelodeon, que passou aí nos meados dos anos 2000, pessoal. Sim, essa série é fantástica, fantástica mesmo. E eu comprei, é claro, comprei ano passado, mas só que eu tô trazendo agora, o livro de arte da série. E é um livro muito bonito, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês todo ele, todas as páginas dele, tim-tim por tim-tim, daqui a pouco. Então, é isso aí, pessoal. Se você gosta do conteúdo do canal, se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de comentar aí. Lembrando que eu tô deixando o link pra você comprar esse livro aí na descrição, pessoal. Então é isso aí, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever se você gosta do conteúdo. Então, bora mostrar o vídeo, pessoal. Ok, pessoal. Então, esse daqui é o livro, né? The Art of Avatar, The Last Airbender, né? O último dobrador de ar, pessoal. Esse livro aqui é da editora Dark Horse, tá, gente? Esse livro aqui, infelizmente, ele é inteiramente em inglês. Não temos a versão traduzida dele, infelizmente, pessoal. Então, ele é todo em inglês. Mas é uma leitura até que bem simples, bem técnica, né? Mostrando toda a parte de criação da série, os concept arts, o character design. Toda essa parte criativa, tá, gente? O livro, ele tem 192 páginas, tá, gente? 192. E ele é bem bonito. Então, olha só, pessoal. Temos aqui a capa dele, né? A capa dura, tá, gente? Vamos olhar aqui a lombada. Temos aqui a lombada com o nome dele, né? O logozinho aqui da Dark Horse. O nomezinho aqui da Dark Horse Books. Porque, né, pra quem não sabe, a Dark Horse também faz colecionáveis. Então, vamos ver aqui, ó. Avatar The Last Arbender. The Art of Animated Series. Second Edition. Então, essa aqui é a segunda edição, pessoal, do livro. Bem, o outro lado, né? Temos aqui uma imagenzinha bem bonita do Aang, né? Com o seu bisão voador. E uma artezinha aqui, pessoal. Então, vamos dar uma olhada no livro. Ok, pessoal. Agora, vou mostrar todas as páginas do livro, tá, gente? Eu espero que vocês aí se aproveitem aí. Vou colocar uma musiquinha de fundo. Então, bora lá, pessoal. Vamos mostrar esse livro aqui maravilhoso. Então, bora lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto